É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Que ela brigou comigo e de novo veio falar Que ela brigou comigo e de novo veio falar Ô para com a farroi na rua, tu vai morar Ô para com a farroi na rua, tu vai morar Mas eu já tô decidindo que eu vou mudar A 17 agora vai ser meu lar O baile do pega agora vai ser meu lar O baile do inferninho agora vai ser meu lar O doce do ciga agora vai ser meu lar Já tô decidindo e agora vou me mudar Ela me mandou pra rua, mandou embora de casa Que ela me mandou pra rua, mandou embora de casa Pega nada, ele pé é minha nova casa Pega nada, o bag é minha nova casa Pega nada, planta na minha nova casa Pega nada, inferno e minha nova casa Tem várias vagabas, tem várias vagabas Tô decidindo que eu vou mudar A 17 agora vai ser meu lar O baile do pega agora vai ser meu lar O baile do inferninho agora vai ser meu lar O doce do ciga agora vai ser meu lar Já tô decidindo e agora vou me mudar Que ela brigou comigo e de novo veio falar Que ela brigou comigo e de novo veio falar Ou para com a farroi na rua, tu vai morar Ou para com a farroi na rua, tu vai morar Mas eu já tô decidindo que eu vou mudar A 17 agora vai ser meu lar O baile do pega agora vai ser meu lar O baile do inferninho agora vai ser meu lar O doce do ciga agora vai ser meu lar Já tô decidindo e agora vou me mudar Ela me mandou pra rua, mandou embora de casa Que ela me mandou pra rua, mandou embora de casa Pega nada, Elip é minha nova casa Pega nada, o Beg é minha nova casa Pega nada, planta na minha nova casa Pega nada, inferno e minha nova casa Tem várias vagabas, tem várias vagabas Tô decidindo que eu vou mudar A 17 agora vai ser meu lar O baile do pega agora vai ser meu lar O baile do inferninho agora vai ser meu lar O doce do ciga agora vai ser meu lar Já tô decidindo e agora vou me mudar O baile do inferninho agora vai ser meu lar O baile do inferninho agora vai ser meu lar O baile do inferninho agora vai ser meu lar